Decididamente não dá para uma pessoa ser seu técnico e seu ex-padrasto. O Léo não tem como deixar de ser seu ex-padrasto. Tem sim? Essa é a área de criar padrasto de volta. Coisa que não vai acontecer. E você aí que se come, tá? Eu não... Eu não quero que ele seja mais meu. Como é que você vai dar essa notícia pra ele hoje? Ah, depois do futebol eu vou dar essa notícia pra ele. Olha, vê se você faz a gentileza de deixar eu falar com ele primeiro. Porque eu tenho uma notícia bomba pra dar pra ele. Eu também tenho uma notícia bomba pra dar pro meu pai. Aí ó, acabou o jogo. Pai, eu tenho uma coisa pra te falar sobre futebol. Por que que a gente não pode conversar sobre livros? Vai dar uma tareada na conversa. Ah, já que a gente tá falando sobre futebol... Eu tenho uma coisa pra te falar sobre ser técnico. Técnicos? Técnicos são como editores de livros. Hum, editores de livros. Técnicos são pessoas que mandam no time. Assim como os editores mandam nos livros. Hum... Você é praticamente um pai. Assim como os meus livros são minha vida. Vocês ensaiaram isso aqui? Isso aqui é um número? É? É isso? Pai, eu fiquei muito triste porque você não assistiu minha peça. Eu não quero mais que você seja meu técnico. A editora sugeriu um novo título para o meu livro. Basear numa vida da gente, pra concorderem. O que vocês acham? Eu acho que eu fiquei muito triste com você. Eu estou decepcionadíssima. E é que eu realmente não quero que você seja meu técnico. E o meu livro agora tem um novo título. Como descascar um banana sem parecer uma megera. Pai, precisamos discutir nossa relação. Mas agora? É, agora. Não tem outra opção? Não. Não sei o que. Vamos lá então. Pai, por que você mentiu pra mim? Eu menti porque eu não gostaria que você ficasse triste em saber que eu não fui na sua apresentação. Você me perdoa? Não. Eu fiquei triste porque você não assistiu minha apresentação. Mas na verdade eu sabia que você não tinha assistido minha apresentação. Eu também menti pra você. Agora a gente está empatado. Nem eu preciso pedir perdão pra você, nem você precisa pedir perdão pra mim. Pai, você é um cara legal. Banana. Você acha? Você acha? Eu não sei o que eu estava lá. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.